Guia rápido de como equipar e usar essa cantora de ópera de Liyue. Yunjin é uma lanceira gel especializada em melhorar ataques normais do seu time. Como tal, ela costuma funcionar melhor com o personagem que os use como principal fonte de dano. Pra quem não está familiarizado, seus ataques com lança são medíocres, e como seu buff depende de defesa, é recomendado deixá-la como suporte no seu time. Sua habilidade elemental é bem similar da Beidou, mantendo o escudo enquanto dura sua instância de contra-ataque, e que some logo após o golpe sair. Caso montada pra contra-ataque, o dano é similar ao de Beidou, tendo a vantagem de gerar o dano máximo mesmo que os inimigos não ataquem, bastando segurar a instância até o final da duração. Caso esteja sendo usada por causa de sua explosão elemental, tente ativar as habilidades através de um contra-ataque, não pelo dano, mas pela quantidade de partículas geradas, que é maior quando a habilidade sai no nível máximo. Já sua explosão elemental, causa um dano inicial e dá o buff de ataque normal por 12 segundos, possuindo um cooldown de 15 segundos, bem similar ao de Bennett. A diferença dela é que o buff é dinâmico, usa a quantidade de defesa que o Jim possui no momento em que cada ataque normal de seu time acerta. Portanto, você pode utilizá-la antes de usar o buff de defesa de Gorou. Caso vá usá-la apenas pelo buff, pode subir apenas a explosão elemental, economizando recursos, no máximo subindo sua habilidade elemental até o 6, pra dar um pouco de dano e fazer com que o escudo que contra-ataca seja um pouco mais durável. Como tanto sua habilidade elemental quanto sua explosão elemental utilizam defesa, esse atributo será sua prioridade no equipamento. Até a versão 2.4, a atual nesse momento do jogo, não existem lanças de defesa, então restam armas de crítico, caso o propósito seja causar dano, ou recarga, se utilizada pelo buff. Lança de favônios provavelmente é sua melhor escolha pra buff, já que pode gerar partículas extras de energia e possui recarga, facilitando bastante na hora de ganhar energia pra ativar a explosão elemental. Já seus artefatos... O ideal são 4 peças de casca de sonhos opulentos. Já vi gente que recomenda 2 peças de guardião, mas evite fazer isso, já que guardião só vai até 4 estrelas, fazendo com que só possa ir até o nível 16, e os atributos crescem em valores inferiores também. Além disso, 4 peças de casca só dão 6% a menos de defesa, comparado a 2 peças de cada, algo facilmente superado pelos ganhos sub-atributos. Ampulheta, cálice e tiara são recomendados que se use defesa percentual no atributo principal, buscando recarga de energia e defesa nos sub-atributos. Caso esteja usando lança de favônios também, aí é recomendado que você busque taxa crítica. Dificilmente você não conseguirá peças minimamente decentes pra ela, já que defesa é um dos atributos mais comuns de vir, e você irá buscar apenas recarga e talvez taxa crítica no sub-status. Equipada em batalha, como dito anteriormente, busque personagens que usem ataques normais como principal fonte de dano em seu time. Como seu buff acrescenta um valor de dano extra ao ataque normal, que é ampliado pelo bônus de dano, dano crítico e reação ampliadora, o ideal é que esse personagem faça vários ataques rápidos ao longo de até 11 segundos. Logo, Yoimi é a escolha mais óbvia. Mas Tataaglia, Ayaka, Razor e Noelle também são boas opções. Embora personagens como Eula batam pesado com seus ataques normais, uma parte significativa de seu dano vem de outras fontes, então é melhor usá-la com um personagem que melhora em seu kit inteiro. De suporte, junto com ela em seu time, a opção mais óbvia é Goro, já que é o único atualmente que aumenta a defesa do time inteiro. Mas faça isso apenas caso vá usar Noelle como carry, já que ela aproveita também a defesa. Se não, melhor fazer um time pensando apenas em quem vai bater no time. Lembrando que o Yoimi dá um bônus extra para cada elemento no time, então o time com Yoimi, Efe, Icho e Kokomi receberia o bônus máximo de Yoimi. Durante a rotação, evite colocá-la como primeira, para não perder muito tempo em seu buff. E esse foi o guia rápido da Yoimi. E aí, pegou a personagem que está usando? Deixe nos comentários o time que você está usando. Lembrando que faço lives diários na Twitch a partir das 14 horas. Até o próximo vídeo.